Ele não faz acepção de pessoas Eu acho lindo Jesus porque ele conhece o profundo e o escondido Ele diz que, na sua palavra, eu vou para o bairro E se você quer, você vai fazer as obras maiores que a minha, porque eu vou para o bairro Aleluia Eu vou fazer uma oração, só fique assim, com os olhos fechados Para que o Senhor Jesus entre no teu corpo, na tua saúde E tire essa perturbação toda que existe em você Glória a Deus Deixe os olhinhos fechados, não abra, só o Senhor me pedir, tá? Em nome de Jesus Porque Deus, irmãos O inimigo, ele é assim, nas nossas almas Ele primeiro, ele coloca as setas malignas Para impedirmos que nós recebemos a nossa vitória Infernidades E o crente tem que estar vigilante E aquele que ainda não tem Jesus É tão bom que vem Alguém traz O paralítico Nós não vemos que ela está paralítica em uma cadeira que rodas nem em uma cama Mas paralítica espiritual E Jesus está dizendo a ela assim Perdoados estão os teus pecados E diz, levanta-te e anda Aleluia E o coração tem enfermidade do corpo dela Que elas sabem E outros que elas nem sequer sabem Mas aqui está o médico que sabe Aleluia Amém? Aleluia Não há boas, irmã, que eu vou fazer uma oração Soberano e eterno rei da glória Jesus que conhece todas as coisas O profundo e o escudo Nada está oculto aos teus olhos E nesta hora vai pelo poder Do nome do teu filho amado Jesus Cristo Eu ordeno agora Que todo mal, da cabeça, a planta, dos pés Todo espírito contrário Tudo que aflige esta vida Eu adoro desse truco E o poder do nome de Jesus Cristo em Nazaré E que toda a enfermidade da cabeça, as plantas, dos pés Agora saia O que está oculto agora Venha para fora Em nome de Jesus Cristo em Nazaré Tudo que está oculto Vai, Senhor, agora Debaixo da costela da esquerda Jesus vai agora operando maravilhas E tirando, Senhor Todo mal para a glória do teu nome Entra agora, Senhor Porque tu és Deus Médico dos médicos Médicos que saem Seja agora desvendado Tudo que o inimigo preparou Para destruir esta vida Eu ordeno agora Que você saia Pelo poder do nome de Jesus Cristo em Nazaré Deixa o olho fechado Que o Santo da Alguia serve Alguma coisa para ti Está em nome de Jesus de Nazaré Para a glória do nome do Senhor Glória a Deus Ela é tua mãe? Chega aqui, chega Glória a Deus Deus Santo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Ela tem o olhinho fechado Eu vou lhe pedir Não abra o olho Tá? É tua mãe que é muito novo Um caroço Dentro dela Você pode observar Que ele está bem aqui Deixa o olho fechado Não abre Em nome de Jesus Eu lhe peço Tá? Deus vivo Aleluia Em nome de Jesus Cristo em Nazaré Oh Espírito Santo de Deus Todo mal agora Seja repreendido Em nome de Jesus Expulso De uma paraforação Dois Não é nenhum Tem um Tem outro Esse aqui é maior do que esse Debaixo da costela dela Estava se formando assim Um cisto grande E agora podemos ver dois O outro menor Do lado direito E o maior do lado esquerdo Ele veio para aqui por quê? Eu não vou levantar a roupa da tua mãe Deus E Jesus é sábio, né? Então eu vou orar Olha, irmão Coloca aqui no seu dedo Só para você ver uma coisa Bem devagar Nós vamos orar e vai sair E tua mãe é muito perturbada Há uma perturbação nela Muito grande Uma obra de feitiçaria Foi feita na vida dela Para destruir a vida dela Acabar com a vida dela Mas nesta noite Ela vai sair daquele dia Pelo poder do nome de Jesus Cristo Enfermidade Eu ordeno agora Que você vá ter retirado Em nome de Jesus Cristo Nazaré Aleluia Todo mal agora Eu ordeno Saia Deste corpo Em nome de Jesus Cristo Nazaré Para agora Em nome de Jesus Toda perturbação Tudo que é maligno Tudo que é maligno Eu deixo-te-o agora Pelo poder do nome De Jesus Cristo Nazaré Vai trabalhando Na vida dela Sabe Fazendo algo grande Deixa eu olhar Se as suas mãos Alguma coisa Mas pode deixar para baixo Jesus Cristo Deus vive Aleluia Jesus está aqui Aleluia Aleluia Glória a Deus Ele é grande Em nome de Jesus Cristo Eu ordeno agora Que você De uma vez Por toda Saia Deste da vida Em nome de Jesus Que ela seja Livre de tudo mal Para agora E do nome do Senhor Em nome de Jesus Cristo Que a partir de hoje Ela seja Uma pessoa Vitoriosa Que ela comece A andar livre De tudo mal Aleluia De Jesus Aleluia Glória a Deus Como é o nome dela Neila Neila Senhor 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 Eu te peço Em nome de Jesus Me ajude Eu quero caminhar Para fazer a tua vontade Para fazer a tua vontade Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus